Em uma creche, o berçário possui 20 crianças, sendo que 30% das crianças são meninos, ou seja, são homens. E 2 sétimos das meninas possuem olhos claros. Assim, o número de meninas que não possuem olhos claros é superior a 9? Vamos lá, vamos analisar o que ele está falando. Temos aqui 20 crianças, temos homens e temos aqui mulheres. Ele fala para a gente o seguinte, pega a visão, 30% das crianças são meninos. Então, já sei que 30% são homens. Então, 30% de quanto? De 20, D da dor multiplicou, porcentagem. 30% das, D da dor multiplicou. Então, eu vou pegar ali, 30% das crianças, ou seja, 30% de quanto? De 20. Abre aí, sorrisão na sua casa. Vamos lá, o sorriso colgante. A luz chegou, cara. O muro está baixo, pode pular. Vem para o MPP, o muro está baixo. A luz chegou. Você não vai errar mais esses probleminhas de porcentagem. O muro está baixinho, vem tranquilo. Vem de coração aberto. Esquece. Esquece essas mazelas do passado. Esquece. A tia Teteca, o tio Euclides. Cara, deixa isso para lá. Vem, a luz chegou. Pode pular, o muro está baixo. Aqui é só alegria. Aqui é rumo à sua aprovação. Repete aí na sua casa. Olha como é fácil. Quem tem 10, tem tudo. Você não acredita. Quem tem 10, tem tudo. Se eu tenho 10%, com certeza eu tenho 30%. Então, vamos lá. Quanto vale 10% de 20? 10% de 20 vale 2. É só você voltar uma casa. Bom, se 10% vale 2, 30% vai ser 3 vezes esse valor. Então, 3 vezes 2 vai dar quanto? 6. Caraca, vem tranquilo que tu aprende. Vem tranquilo. Então, de 20, se 6 são homens, tem 20. 20 crianças. 6 são homens. Qual é a quantidade de mulheres? De meninas? Coloca aí para mim. Vamos olhar aqui a palavra um pouquinho. Vamos lá. Tranquilão na nave. Vamos, Marcão. Se 6 são homens, para achar as mulheres é só diminuir. 20 menos 6, 14. Lindo. Agora, o que a gente vai fazer? Olha lá a fraçãozinha. 2 sétimos das meninas possuem olhos claros. Assim, o número de meninas que não possuem olhos claros é superior a 9. Então, temos quantas meninas? Vou até tirar dali. Temos quantas meninas? 14. Dessas meninas, qual é a situação? Tem as meninas de olhos claros e tem as meninas que não têm olhos claros. Ele fala para a gente que 2 sétimos possuem olhos claros. 2 sétimos de quanto? De 14, né? Vou fazer a quantia aqui no amor. 2 sétimos de quanto, tio Marcos? De 14. Legal. Aí, eu vou meter bronca aqui. Quem não tem nada embaixo, subtende-se que é 1. Só que eu vou passar o facão ali no 14. Pou, pou. 14 por 7 vai dar 2. 2 vezes 2 vai dar 4. Então, de 14, 4 tem olhos claros. Então, para saber as meninas que não têm olhos claros, é só diminuir. 14 menos 4. Passo a passo, né? Vai dar quanto? 10. Então, mulheres que não possuem olhos claros, 10. Essa seria a nossa resposta. Agora, eu vou analisar o item. O número de meninas que não possuem olhos claros é superior a 9? Sim. É superior a 9. 10 é maior do que 9. Então, se a informação está correta, esse item na nossa prova estaria o quê, pessoal? Certo!